Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a organização dos cabos e conduites aqui perto da mesa, perto do cockpit, ok? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Vamos para o vídeo? Parou, parou, parou! Antes de iniciar o seu vídeo, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Você que é ciclista ou mecânico profissional, aqui na Escola Parque Tu a gente tem curso desde o iniciante até especializações. Então aqui na descrição do vídeo a gente tem um link, tanto para os cursos presenciais quanto o EAD. Beleza? Então agora, bora para o vídeo. Quando a gente for organizar aqui os fios, tem algumas dicas aqui. Primeiro eu vou falar dessa bicicleta de estrada. Então como vocês podem ver aqui, o que fica legal é que você tenha o cabo do freio da frente e do câmbio da frente à frente. Então fica uma dica aí. O que é da frente, fica para frente. E aqui atrás ficam o freio de trás e o câmbio de trás. Então essa é uma forma que a gente consegue ter uma organização melhor. Agora também a gente vai falar sobre o lado. O lado que eu digo é, desse lado aqui é o trocador do câmbio traseiro. Ele sai aqui da minha mão direita e quando passa aqui pela fita, ele vai para o outro lado. Então ele sai do lado direito e vai para o lado esquerdo, para o lado esquerdo da bicicleta. E como o câmbio ele fica do meu lado direito aqui atrás, então ele é obrigado a, em algum momento, voltar. Por isso que você vai encontrar bastante bicicletas, onde aqui embaixo, igual esse aqui, eu vou virar para vocês verem, onde o cabo aqui embaixo ali é cruzado. Não está errado, simplesmente aqui embaixo ele está descruzando. Ele cruza aqui na frente e é obrigado a descruzar aqui atrás. Eu vou virar aqui a bike para vocês verem melhor. Exatamente isso aqui que acontece, está vendo aqui o cruzamento? Então o que vem da direita vai para a esquerda, o que vem da esquerda vai para a direita. E não tem problema aqui, desse encontro, não interfere em nada a troca de marchas. Agora, por que existe esse cruzamento de cabos aqui na frente? É porque nesse caso aqui, se vocês olharem, a fita de guidão faz com que o cabo saia daqui e não tenha muita área de flexibilidade. Ele sai daqui e se eu colocasse exatamente aqui no mesmo lado, ele ia fazer o que eu preferi na troca de marchas. Por isso que ele vai naturalmente para o outro lado e lá embaixo ele cruza. Então esse é o motivo de por que na frente ele é cruzado, principalmente em bicicleta de estrada. Agora tem uma outra questão que é o comprimento do conduíte. Eu tenho aqui um exemplo, dois exemplos na verdade, de uma forma errada de se colocar. Na verdade errada não, mas o comprimento é que não está certo. Eu vou virar o guidão aqui 90 graus e você vai perceber que esse aqui é o freio, freio de trás e aqui é o câmbio traseiro. Então o ideal é que você virando o guidão 90 graus, aqui ele não fique tão apertado igual aqui, consegue ver aqui? Deixa eu virar aqui, essa curva aqui, então ele está muito apertado, você não tem folga nenhuma e isso pode interferir na troca de marchas. E por outro lado eu tenho outro cabo que é o cabo do freio, ele tem uma folga muito grande. Então são dois exemplos do que não pode acontecer. Virando 90 graus aqui não pode ficar apertado igual está aqui e nem pode sobrar esse tantão aqui. Então ele tem um pouquinho de folga, mas seria o intervalo desses dois aqui, nem tanto assim, nem pouco assim. Aí eu vou corrigir e vou mostrar para vocês como é que fica, ok? Agora eu corrigi aqui, virei o guidão aqui 90 graus, com o guidão virado aqui 90 graus, você pode ver aqui que ele tem uma pequena folga. Não está mais apertado igual estava antes e também não está gigante como estava o do freio. Então os dois tem, quando você vira 90 graus, uma folguinha aqui, esse é o ideal, tá certo? Então, no caso das bicicletas de estrada, essas são algumas dicas para a organização dos cabos e conduítes na frente. Agora a gente vai passar para a mountain bike. Agora eu voltei com essa mountain bike e aqui a gente tem algumas questões, né? Então se você for ver aqui, eu tenho a mangueira de freio hidráulico bem comprido aqui, o outro lado também está comprido. Então, como é que eu organizaria isso? Está vendo que está sobrando, né? O ideal aqui, essa questão de cruzar ou não cruzar, no caso de mountain bike, é uma opção você não cruzar. É diferente da speed, por quê? Porque aqui, ó, os cabos, os conduítes, as mangueiras, eles começam a ter essa movimentação muito mais para longe da mesa. Diferente da speed, que fica com a fita de guidão amarrada até aqui, ó. Então, por isso que eu posso ainda passar pelo mesmo lado. Então, fica uma opção, cruzar ou não cruzar. Então, eu vou arrumar aqui, no sentido de deixar um pouco mais curto, né? E também tentar colocar ele de forma mais organizada e já volto para mostrar para vocês como é que a gente faria caso a gente não cruzasse os cabos dos câmbios. Porque aí tem uma observação para fazer. Ok? Então, eu já volto com ele já um pouquinho mais organizado. Voltamos aqui com a bike um pouquinho mais arrumadinha. O que eu fiz aqui? Eu encurtei um pouco os conduítes, né? Que estavam sobrando. Então, quando eu viro 90 graus, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o conduíte de freio sem sobrar demais. Isso aqui, no caso da monitor, passa por aqui mesmo, tá? Então, aqui não está sobrando, aqui não está sobrando e esses conduítes não estão sobrando. Se eu virar 90 graus para o outro lado, mesma coisa, ó, ó, está justinho. Justinho não, né? Tem uma sobrinha, tem que ter uma sobra. E aqui, acontece o seguinte, eu não cruzei. Eu fiz aqui o conduíte do câmbio para o mesmo lado, ó, tá vendo? Então, eu não cruzei ele, não foi lá para o outro lado. Então, nessas situações que podem acontecer com o mountain bike, a única coisa que depois você tem que fazer é colocar um adesivo aqui, ó, tá? Existem alguns adesivos de proteção de quadro que você pode comprar, aí coloca um pedaço aqui, aí ele não vai ficar raspando o quadro. O máximo que vai acontecer é estragar o adesivo, tá? Outra opção seria também, existem umas borrachas que você compra, que ela encapa esse pedaço, aí não fica raspando aqui no quadro. Então, são algumas opções que você tem no mercado para não judiar do quadro. Mas, é uma opção você não cruzar. Então, dessa forma você consegue organizar. E aí, eu também coloquei igual da Speed, os cabos de trás atrás, os da frente aqui na frente. Então, aí fica um pouco mais organizado, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês a respeito da organização de cabos de conduíte, tanto na mountain bike quanto com a de Speed, ok? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, dá seu joinha e até o próximo vídeo.